Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo sobre parentes e hoje nós vamos falar sobre os parentes para o ascendente em gêmeos. Quais são os seus parentes e quais são os astros que vão reger cada um dos seus parentes para o ascendente em gêmeos? Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo! Só que antes de eu iniciar a aula, eu devo fazer alguns esclarecimentos. A Astrologia Védica é uma escola nova aqui no Brasil, então temos muitos alunos novatos nessa escola que já tem alguma bagagem teórica de Astrologia por outras sortes, normalmente pela Astrologia Ocidental. E existe esse chavão, clichê na Astrologia Ocidental, de que o signo solar é o mais importante de todos. Então, como vocês podem ver aqui no Ocidente, as pessoas se apresentam pelo seu signo solar. Então, quando o estudante vai para a Astrologia Védica e cai de paraquedas, ele vislumbra várias técnicas, como, por exemplo, Mahadashas, Nakshatras, que são muitas vezes técnicas que são focadas na Lua. Então, gera inicialmente essa sensação de que a Lua é o astro mais importante na Védica e, por extensão, o signo lunar. Só que essa sensação, ela é falsa, porque a variável mais importante na Astrologia Védica é o seu signo ascendente, que é conhecido em sânscrito como Lagna, como vocês podem ver aqui na lousa. Então, o Lagna é, de fato, a variável mais importante na Astrologia Védica, porque o ascendente, ele muda de signo uma vez a cada duas horas. Ele é a variável mais veloz de todas. No caso da Lua, a Lua só vai mudar de signo uma vez a cada dois dias e meio. Então, não chega nem nas canelas do ascendente. O ascendente, ele é a variável mais importante de todas, porque ele quem dá a tabulação do mapa, ele quem ancora o mapa. Então, você precisa saber qual é o seu horário de nascimento, sobretudo os minutos de nascimento, para você conseguir encontrar o seu ascendente. Eu vou dar aquela clássica advertência para vocês não utilizarem o seu mapa tropical como ponto de partida para esta aula, porque vocês vão emperrar o seu entendimento no meio do caminho. Se você tiver o ascendente em gêmeos pela Astrologia Tropical, esse vídeo não é para você. Por quê? Quando você fizer a conversão para a Astrologia Sideral, é muito provável, há, inclusive, 90% de chance de que o seu ascendente volte para o signo anterior, que é touro. Então, o seu ascendente vai ser touro. Então, é como eu falei, esse vídeo não é para você. Ok, se você tiver o ascendente em câncer pela Astrologia Tropical, existe, sim, 90% de chance de quando você fizer a conversão, de o seu ascendente na Astrologia Sideral ser gêmeos. Não está errada a ideia, mas não aborde a Astrologia Sideral com esse tipo de pensamento. O mais correto é você fazer o seu mapa astral calculado pela Astrologia Sideral, sobretudo seu ascendente. E, se você não tiver feito isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu signo ascendente, assim como tudo o que você precisa saber, a posição dos planetas nos signos, nakshatras, casas, tudo o que você precisa saber está nesse tutorial. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, você vai ter seu mapa em mãos, aí a gente pode dar continuidade à aula. Nessa aula, eu vou utilizar muito o conceito de casas derivadas, que ele é conhecido em sânscrito como Bhavat Bhavan. Bhavat Bhavan significa que as casas têm um significado oculto, não óbvio. Eu não vou usar esse vídeo para falar em detalhes o que é casas derivadas ou Bhavat Bhavan, porque eu já tenho um vídeo sobre isso. Então, se você tiver mais interesse em entender o que é essa técnica fascinante, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para uma videoaula, em que lá eu ensino o que são casas derivadas, utilizo exemplos bem elucidativos. Se você assistir essa videoaula, você vai sair desse assunto expert. Ah, então você volta aqui depois. Aí a gente dá continuidade a essa aula. Na astrologia, tudo tem um tempo para ser aprendido. As coisas têm um tempo para ficarem orgânicas na nossa cabeça. Não dá para você pular etapas, você querer ter pressa em aprender tudo. Então, a primeira pessoa que eu quero identificar no ascendente em gêmeos é o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa. Quem é, de fato, o cônjuge para o ascendente em gêmeos? Vai ser Júpiter, porque Júpiter rege a sua casa 7. A casa 7 é, de fato, a casa que representa o casamento civil. A casa 9 representa o casamento religioso. Aí gera outras coisas, como interesses políticos, de família, que nem sempre há o amor romântico envolvido. Então, é a casa 7 que, de fato, é aquela que representa o casamento civil, onde há o amor romântico envolvido. Então, é Júpiter quem rege, de fato, o seu cônjuge. É Júpiter. Então, o novato, quando chega na astrologia védica, ele vai ler coisas do tipo Vênus rege relacionamentos. Tudo bem, a informação, em linhas gerais, ela não está incorreta. A questão é, quando você aplica isso no seu mapa astral, é que vai ficar incorreto. Por quê? Olha para o seu ascendente em gêmeos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as casas que Vênus rege no seu mapa? É a casa 5 e a casa 12. Não são casas que regem casamento civil, de fato. Tudo bem, a casa 5 tem a ver com o namoro, mas não é a casa do casamento civil, por excelência. Então, não tem, para o ascendente em gêmeos, por que você considerar Vênus como sendo o regente do seu cônjuge. Porque é um paradigma errado. Então, se você usa um paradigma errado, é óbvio que a previsão vai sair errada. Aí, o novato vai falar que a astrologia não funciona, que o software é ruim, que a técnica é ruim. Não é que é ruim, é você que está usando o paradigma errado. É Júpiter que rege o seu relacionamento. Então, qualquer previsão que você for fazer para a tua vida amorosa, você tem que levar Júpiter em consideração, meu Deus do céu. É óbvio. E a outra coisa é a astrologia Jaimini, que dá uma sequência de oito indicadores móveis, que são oito indicadores. Você vai ouvir aí na internet, gente dizendo que são sete. Não são sete, são oito indicadores móveis, de fato. São chamados em sânscrito de Chara Karkas, indicadores móveis. E dentro desses Chara Karkas, existe o Dara Karka, que é o indicador de relacionamentos. Caso você não tenha feito a sua sequência de indicadores móveis, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de indicadores móveis, que são, como você está vendo aqui na tela, são oito indicadores, não sete, são oito. Então, você faz esse tutorial, aí você volta aqui, que você vai ter mais ferramentas para trabalhar nessa aula. Então, eu aconselho fortemente você encontrar a sua sequência de indicadores móveis e, sobretudo, o seu Dara Karka, utilizando a Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. Não utilize a Ayanamsha Lahiri para isso. Na verdade, quando se trata de Astrologia Sideral, a Ayanamsha Lahiri, ela não é a Ayanamsha mais confiável para se trabalhar com as técnicas. A Ayanamsha mais confiável é a Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. Então, encontre o seu Dara Karka pela Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. Aí, você vai começar a caminhar no entendimento do seu mapa. Vai por mim. Ouça o que eu estou te falando. Então, assim, tudo bem, se você tiver Vênus em Sagitário, pelo fato de que Sagitário está dentro da sua Casa Sete, é óbvio que a Vênus vai influenciar a sua vida amorosa. Mas, veja bem, não é porque Vênus rege seus relacionamentos, porque ela não rege. Eu acabei de te falar isso aqui. Ela está dentro da sua Casa Sete, então ela vai influenciar só por causa disso. Porque é Júpiter quem rege seus relacionamentos. A mesma coisa, o Dara Karka. Se você tiver, é completamente possível. Você viu lá, montou e você viu que seu Dara Karka é Vênus. Ok, então Vênus vai representar seus relacionamentos, mas é porque ela é o Dara Karka. E não porque ela rege relacionamentos para o ascendente em gêmeos. Isso precisa ficar muito bem claro. Enquanto você não entender esses pormenores técnicos, você não vai conseguir fazer previsões na Astrologia Védica. Então, dando continuidade, o dinheiro do seu cônjuge é visto pela sua Casa 8. E o Saturno rege a sua Casa 8. Então, ele rege o dinheiro do seu cônjuge. Então, Júpiter e Saturno são dois astros particularmente importantes para o sucesso na sua vida amorosa. Porque se Júpiter representa o cônjuge, Saturno é o dinheiro do cônjuge. Então, é importante que os dois estejam fortes no mapa. Uma técnica eficiente para aferir a força do planeta é através do Shadbala, que são os seis critérios de força planetária. Se você ainda não calculou o seu Shadbala, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular os seus seis critérios de força ou Shadbala. Então, toma o seu tempo, faça esse cálculo. Faça para valer o seu Shadbala, porque você vai ter mais ferramentas para você conseguir acompanhar a aula. Porque o Shadbala é uma maneira muito pontual de informar se um planeta está ou não está, de fato, forte no seu horóscopo. E são critérios rigorosamente técnicos. Não tem nada de achismo, não tem nada de intuição nessas coisas que eu estou te falando. Isso aí é técnico, tá certo? Os seus cunhados, que são os irmãos e irmãs do seu cônjuge, são vistos pela casa nove. E o Saturno rege a sua casa nove também. Então, Saturno rege seus cunhados. Por que isso? Porque a casa nove, ela é a terceira da sétima. É por isso que eu falo para vocês assistirem ao meu vídeo sobre casas derivadas do Bavato Bavan. Porque quando a pessoa não tem essa técnica incorporada, quando eu falo assim, a terceira da sétima são os cunhados. Aí a pessoa vai, olha assim, de onde ele tirou isso? É porque o número três, ele representa irmãos. Então, se você contar três posições da casa sete, vai gerar os irmãos do seu cônjuge, são os seus cunhados. Por isso que é importante não pular etapas. Eu não coloco esses links desses vídeos à toa. É porque eles são necessários para aprender as coisas de maneira consistente. A sua sogra, a mãe do seu cônjuge, é vista pela casa dez. E Júpiter rege a sua sogra. O seu sogro, o pai do seu cônjuge, é visto pela casa nove. Porque ela é a nona da sétima. E o sol rege o seu sogro. Os seus enteados são vistos pela casa onze. E o Marte rege os seus enteados. Porque ela é a quinta da sétima. São os filhos do seu cônjuge. Isso só no caso de quem se casa com alguém que já tem filhos de outra relação. A sua casa onze vai ser ativada. Os obstáculos e doenças do seu cônjuge são vistos pela casa doze. E Vênus rege a sua casa doze. A morte do seu cônjuge é vista pela casa dois. Porque ela é a oitava da sétima. E a lua rege a sua casa dois. Então, quando a pessoa tem muito ênfase de planetas na casa dois, o cônjuge dela vai ter muita crise de identidade. A casa dez representa algo muito importante. Que é a carreira do seu cônjuge. Porque é a décima da sétima. E Mercúrio rege a casa quatro. Mercúrio rege a carreira do seu cônjuge. Então, é muito importante o Mercúrio ter uma força alta no Shadbala. O valor dele está alto. Porque ele vai trazer um parceiro com uma carreira consistente. Uma carreira sólida. Os amigos do seu cônjuge são vistos pela casa cinco. E Vênus rege a casa cinco. Porque ela é a décima primeira da sétima. E as perdas ou gastos do seu cônjuge são vistos pela casa seis. E Marte rege essa casa. Marte é um planeta bem negativo para o ascendente em câncer. Pelo ascendente em gêmeos, na verdade. É o pior planeta, Marte. Ele vai causar alguns problemas aí na sua vida. Então, assim, quando a pessoa tem muitos planetas na casa seis. Não é que ela vai casar com alguém que vai morrer cedo. Significa que o seu cônjuge gasta dinheiro demais. A ponto de se endividar. Ou que ele some as coisas demais. Que ele perde as coisas demais. Chave, carteira, celular. Essas coisas. A gente falou muito do seu cônjuge. Mas e de você? Qual é o planeta que, de fato, rege você? É Mercúrio. Porque Mercúrio rege a sua casa um. Que é a casa da identidade. Para o ascendente em gêmeos. O gêmeos ocupa a casa um. Então, Mercúrio é o planeta mais importante no seu mapa. Porque ele representa a sua identidade. Então, o estudante novato. Ele vai ouvir coisas do tipo. Porque o Sol representa a identidade. A Lua representa a identidade emocional. Aí ele vai aplicar aquilo ali de maneira crua. E aí que mora o erro. É na aplicação. A informação não está errada. Mas é a aplicação que fica errada. Por quê? Olha para o seu mapa, gente. Olha só as casas que o Sol e a Lua regem. É a casa 2 e 3. Não tem nada a ver com identidade e corpo físico. Mercúrio é um planeta muito mais importante para definir quem você é como identidade. É a sua representação astral, gente. Não o Sol e a Lua. Não tem nada a ver. É lógico que se for com esses paradigmas, as previsões dão errado. Porque a aplicação está errada. E o Atmakarka, que é o que já a gente chama do indicador da alma, é igualmente importante para definir quem você é. Então, você pega o seu Mercúrio e veja também quem é o planeta que ocupa o posto de Atmakarka. É que ele é a identidade da alma. E meça a força deles no Shadbala. Se você tiver o Atmakarka e Mercúrio com uma alta pontuação, significa que você tem muita robustez física e consistência de caráter. As suas finanças pessoais são vistas pela casa 2 e a Lua rege suas finanças. A casa 3 representa os seus irmãos e isso pode ser um pouco mais complexo. Eu adoro usar os exemplos dos 3, dos 4 pauzinhos para falar sobre irmãos. Vamos supor que a sua mãe teve 4 filhos e você é o terceiro. Então, o primogênito, o irmão mais velho, ele é sempre visto pela casa 11. Sempre. E Marte rege o irmão mais velho para o seu mapa. Agora, os irmãos mais novos, independente de ser o segundo ou quarto, são vistos pela casa 3. E Marte rege os irmãos mais novos. Ah, e se eu for filho único? É possível. Então, você vai aplicar essa mesma lógica para primos. Então, o primo mais velho é visto pela casa 11 e os primos mais novos pela casa 3. Você também pode verificar o Bratricarca, que é o que Jair me chama do indicador dos irmãos. A casa 6 representa os seus inimigos declarados e também doenças. E Marte rege doenças. Então, é por isso que Marte é um planeta mais negativo, que incita o geminiano a lutar pela vida. E o 6 tem relação com inimigos na astrologia. E se você somar 6 mais 6, dá 12. Então, o 12 é derivado do 6. A casa 12 é derivada da casa 6. Então, se a casa 6 representa os inimigos declarados, aqueles que te atacam avisando, a casa 12 representa os inimigos ocultos, aqueles que não avisam que vão te atacar. É aquela pessoa que fala mal de você pelas costas, que é aquela pessoa que rouba, plageia suas ideias, mas que na sua frente é um fofo, que jamais vai confessar que é seu inimigo. E Vênus rege inimigos ocultos. Jaimene fala sobre o Genatikarka, ou Dinatikarka, que é o indicador de inimigos e lutas. É o astro com o sétimo grau mais elevado em longitude. Não o grau 7, mas o sétimo grau mais elevado em ordem. E o 7 tem a vibração de Keto, porque na numerologia védica, Keto rege o número 7. E o 7 é um número de destruição. Vamos falar sobre a sua carreira. Uau! A carreira é um tópico muito importante. E o planeta que rege a sua carreira é Júpiter. Porque você tem peixes na casa 10, então Júpiter rege a sua carreira. É importante que a pontuação do Júpiter esteja alta no seu mapa. Porque se ela estiver baixa no Shadbala, significa que você tem dificuldade de se manter na carreira. Júpiter é um planeta muito importante para o ascendente em gêmeos. Porque ele rege tanto o cônjuge quanto a carreira. E vai reger outras coisas aí igualmente importantes. O Jaimene fala sobre o Amatia Karka, que é o indicador da carreira. É o segundo planeta com grau mais elevado. E você veja também a casa 11 como o capital que você tem para iniciar uma carreira. E o Marte rege esse capital inicial. Capital inicial. Sua familiar. Mas o que eu quero dizer com isso? É que... Vamos supor que você queira ser um YouTuber. Não basta só a questão da coragem e da iniciativa de ser YouTuber. Você precisa ter dinheiro para comprar uma boa câmera, equipamento de som, um computador bom para você editar os vídeos. Então, o capital, o dinheiro que você tem para investir no projeto antes dele ser lançado é visto pela casa 11. E o marketing do seu trabalho, da sua profissão, é visto pela casa 12. E Vênus rege sua casa 12. Vênus rege esse marketing. Então, quando a Vênus está forte, você consegue fazer um marketing tão bom que você atrai clientes em terras estrangeiras. Porque a casa 12 rege terras estrangeiras. A casa 1 representa algo muito importante, que é a segurança profissional. O quão seguro você se sente. E Mercúrio rege essa segurança profissional. Porque a casa 1 é a quarta da décima. É a sua segurança profissional. Que tem tudo a ver com a sua consistência de caráter. E o quão você está sendo fiel a si mesmo. O quão você está sendo autêntico. Então, se você consegue ser verdadeiro com quem você realmente é, você consegue ser verdadeiro com o público. Então, o problema de a pessoa não ter segurança na carreira é um problema de identidade. Porque ela não consegue aceitar quem ela é. Então, como é que ela vai conseguir enfrentar o público? É um problema de casa 1. O prazer em trabalhar é visto pela casa 2. Porque ela é a quinta da décima. O número 5 tem relação com o prazer. E a lua rege esse prazer em trabalhar. A casa 3 representa os inimigos da sua profissão. E o sol rege esses inimigos. A casa 4 representa as pessoas que apoiam as suas ambições. E Mercúrio rege esses apoiadores. A casa 5 representa a morte ou destruição da sua carreira. Porque ela é a oitava da décima. E Vênus rege a morte da sua carreira. A casa 6 representa a sua ética de profissão. O quão profissionalmente ético você é. E Marte rege a sua ética profissional. A casa 7 representa os seus clientes. E Júpiter rege os seus clientes. As pessoas que vão pagar pelo seu serviço. A casa 8 representa os ganhos da sua carreira. Porque ela é a décima primeira da décima. E Marte representa os ganhos da carreira. A casa 9 representa a perda da carreira. E o Saturno também rege perda da carreira. Então, a casa 9 é aquela situação seguinte. Aqueles gastos que você tem pra trabalhar. Tem profissões que você tem que cobrir certas coisas por fora. Que a empresa não vai pagar. Então você tem que tirar do seu próprio bolso. Isso é um gasto da carreira. Ou também que você não está trabalhando. Porque você está estudando. Então você está investindo na sua educação superior. Então você ainda vai entrar no mercado de trabalho. Vamos falar agora sobre a sua mãe. A sua mãe é vista pela casa 4. E Mercúrio rege a sua mãe. E então, isso é um divisor de águas. Você vai ouvir aí na internet. Que é a lua rege a mãe. Ok. A ideia não é errada. O problema, gente, é a aplicação da ideia que é quando vocês pecam. Porque olha só a casa que a lua rege no seu mapa. É a casa 2. Não tem nada a ver com a mãe. É a casa 4 que dita quem é a mãe. É a casa que tem prioridade, gente. Não é o indicador genérico do planeta. Vocês têm que ler o seu mapa de acordo com o seu ascendente. Então é Mercúrio que rege a sua mãe. E não a lua. E o seu matricarca. Que é o que Jaime chama do indicador da mãe. Então, veja a pontuação no chá de bala de Mercúrio e de matricarca. Como é que é a relação com a sua mãe. Tudo bem. Se você tiver lua na casa 4 ou o matricarca como se é na lua, aí tudo bem. Como efeito colateral vai influenciar a sua mãe. Mas saiba que quem rege a sua mãe é Mercúrio e o matricarca. O dinheiro da sua mãe é visto pela casa 5 e Vênus rege esse dinheiro. Os irmãos da sua mãe são vistos pela casa 6 e Marte rege esses irmãos, que são seus tios maternos. A sua avó materna é vista pela casa 7 e Júpiter rege a sua avó materna. E o avô materno é visto pela casa 12. Porque é a nona da quarta e Vênus rege o seu avô materno. E o seu pai é visto pela casa 9. E o Saturno rege seu pai. Toma cuidado para você não confundir com a astrologia ocidental, que vai dizer que a casa 10 rege o pai. Na astrologia védica, nopes. É a casa 9 que rege seu pai. Então, é Saturno que rege seu pai. E toma cuidado com essas coisas que você ouve na internet. Assim, de o Sol rege o pai. Tudo bem. Novamente. A ideia não está errada. O problema é a aplicação do conceito. Porque olha qual é a casa que o Sol rege no seu mapa, pô. É a casa 3. Não tem nada a ver. Como é que o Sol vai ser seu pai se ele rege a casa 3? Isso não faz o menor sentido. É Saturno que rege o seu pai. E o que já me chama de Petricarca. Então, veja também o Petricarca. O dinheiro do seu pai é visto pela casa 10. E Júpiter rege esse dinheiro. A casa 11 representa os irmãos do seu pai. Que são seus tios paternos. E Marte rege os tios paternos. A casa 2 representa a sua avó materna. Porque é a quarta da nona. E Vênus rege a sua avó materna. O avô paterno, representado pela casa 5. Porque ela é a quinta da nona. Perdão, a nona da nona. É o pai do seu pai. A nona da nona. Então, é Vênus quem rege o seu avô paterno. No caso dos seus filhos biológicos. Filhos biológicos são representados pela casa 5. Sempre. Tá? E... Novamente, quem rege seus filhos biológicos vai ser Vênus. Porque Vênus rege sua casa 5. Então, toma cuidado com essas coisas que você ouve na internet. De, assim, Júpiter rege filhos. Ok. Como indicador genérico não está errado. O problema é sempre, sempre a aplicação. Porque olha as casas que Júpiter rege. Rede a casa 10 e a casa 7. Não tem nada a ver com filhos. É a casa 5 que rege os filhos. É Vênus que rege seu filho. E o que Jaime chama de Putri Carca. É o indicador da casa 5, dos filhos. Então, veja o Putri Carca também. A casa 6 são as finanças dos seus filhos. E Marte rege essas finanças. O seu genro, ou a sua nora, que é o cônjuge do seu filho, é representado pela casa 11. Que é a sétima da quinta. E Marte rege seus genros. E os filhos adotivos são vistos pela casa 11 também. Porque a casa 11, ela é a oitava da quarta. É a morte da maternidade. E Marte rege os filhos adotivos. E, por último, o neto é representado pela casa 9. Porque ela é a quinta da quinta. E o Saturno rege seu neto. Tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os parentes para o geminiano. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela após o vídeo de astrologia. E esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção. E nos vemos na próxima. Tchau!